Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você vai estar cheio de autoconfiança, talvez até demais, e isso poderia levá-lo a um conflito, você precisa se movimentar, você se sente inquieto, canalize suas energias em um esporte, que também regulará o seu apetite, humor, você sente a necessidade de resolver um monte de detalhes práticos, sua energia mental é ideal para fazê-lo, amor, você precisa de mudança e também de se afastar um pouco, o exótico está espiando por você, não faça planos ainda, mas tudo isso é temporário, dinheiro, não espere até o final do dia para terminar um trabalho importante que está esperando por você, Arregaça as mangas, trabalho, você não tem medo da concorrência e vai usar suas garras, você está saindo de sua concha, já era hora, tenha um bom dia virgem, até amanhã.